Bateu nossa fera na nova temporada do De Férias com o Ex-Brasil? Saiba tudo sobre a nova estreia de hoje da MTV. Estreia hoje, às 10 da noite, na MTV e na Amazon Prime, a nova temporada do De Férias com o Ex-Brasil. Essa temporada promete ser bem quente e polêmica, por trazer não só os casos, tretas e momentos calientes que já vimos nas temporadas anteriores, mas também por trazer militância, tolerância e trazer também a discussão de assuntos como sexualidade fluida, ou seja, quando pessoas transitam pelos diversos aspectos do interesse sexual, como homo e hétero. Pela primeira vez teremos a participação de um homem gay, o Rafa, que já no primeiro episódio vai beijar uma mulher. E ele declarou que quem o rotular vai se surpreender, porque ele viveu de tudo dentro da casa, tudo o que tinha vontade. Os 10 participantes são, além de Rafa e Mayara, que é quem ele beija, Bárbara Moraes, Caio Cabral, Flávia Caroline, Igor Adamovic, Jéssica Marisol, João, Matheus Crivella e Nina Winkl. O comando do programa ficará na mão de Matheus Massafera e também o programa terá novas dinâmicas, espaços exclusivos para que os participantes possam passar as tretas a limpo, além de participarem de diversas votações, como o crush do momento, escolhendo a pessoa mais quente da casa. Na parte musical estão confirmadas participações de MC e Rebecca, Kevin e Chris. A direção do programa espera uma temporada de grande sucesso e repercussão, até mesmo pelo período de isolamento que estamos vivendo, em que as pessoas estão vendo mais TV. Comenta aqui embaixo qual a sua expectativa para essa nova temporada e, claro, comente também se você quer vídeos aqui no canal sobre esse programa que vai ao ar toda quinta-feira na MTV e na Amazon Prime. Curte e compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal. É isso aí, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri